Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos aí estejam muito bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que hoje eu vou reagir aqui ao que um moçamicano lá do outro lado no Brasil, que é uma distância enorme de Moçamique para o Brasil fez um prato para os brasileiros provarem gente, ai ai ai, será que eles gostaram? E gente, aqui em Moçamique também tem muitas receitas incríveis e algumas, nem todas são daqui de Maputo tem várias províncias, em cada província tem uma receita incrível, uma receita diferente então gente, ele fez uma receita de uma província que não é a minha, mas eu quero ver a reação dos brasileiros como é que eles sentiram isso aí, qual é o sabor dessa receita, é isso aí se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos e familiares para se você não conhece o Mandiat, ele vai estar sempre aí na descrição e gente, é isso aí, bora este vídeo incrível que vocês vão se surpreender com essa receita moçambicana galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, ok? e eu ainda estou na casa da minha amiga aqui, Andressa então agora vamos fazer o nosso prato típico de Moçamique ela vai provar, ela né, e a família dela aqui, a mãe dela tem algumas pessoas que vão vir aqui também para provar esse prato típico de Moçamique frango azameziana é isso aí galera, então não vamos fazer aqui já estamos aqui já tem aqui o liquidificador tem aqui a água quente a água já está fervida tem aqui o nosso coco já que não tem como a gente ir lá tem aqui o limão tem aqui o alho esse alho aqui vamos ter que bater empilar ele e tem aqui o frango vamos ver algumas pessoas aqui aqui é coxa sobre coxa então vamos fazer aqui e vamos ver o que a família da minha amiga Andressa vai achar desse nosso tipo desse nosso prato e mais uma coisa que eu tinha esquecido a nossa churrasqueira vamos fazer aqui essa churrasqueira que já estava aguardada há muito tempo segundo ela que falou tempo que não usava está meio enferrujada gente, uma das coisas que eu gosto da coisa para fazer o churrasco no Brasília é desse jeito em Moçamique, gente tem sido diferente é mesmo um fero que eles fazem, né a parte para grelhar as coisas mas aqui eu sempre tenho visto essa coisa aqui que aqui nunca vi, né alguém fazendo com este fero assim em argolas, né está tipo em argolas mas acho muito legal, né porque esse nosso são feros mesmo o fero que usa para construir a casa que eles fazem para grelhar agora onde eu posso encontrar esse fero aí porque eu acho mais que a coisa fica muito melhor aqui, né é bem legal mas está de boa, tá para galera vocês podem perguntar nossa, está mais bem ferrujinha aqui é porque já está muito guardada aí ela levou já levou está de certinho aí o carvão tá aí vamos lançar aqui vai ser gostoso então é disso aí fica ligadinho aí vamos fazer isso aí agora vamos lá então o que você acha? você já comeu esse tipo de frango aqui? eu? não não, não vamos ver vamos ver anota que você vai me dar, né porque eu pratico de Moçambique aqui não é? não é costume se comer não é? não é costume chama-se frango azambeziano olha lá o frango aqui já está aqui já mostrei outras coisas aqui aqui já batemos uma parte do leite agora vamos coar vamos coar ali agora vamos usar isso aqui para coar gente é muito bom poder ver que desse jeito pode bater o coco, né no liquidificador porque eu já tenho o liquidificador e já estou aqui pensando em vez de ralar as vezes a pessoa pode usar o liquidificador que é mais fácil ralar precisa de muita força e sem contar que o coco não sei como o manjate tirou da casca, né do coco porque não é fácil o coco já seco, né vamos temperar, vou mostrar para vocês como é que se tempera, tá bom? então, fiquem ligadinhos aí vamos lá socar o alho isso, vamos socar o alho ali primeiro vamos socar aqui, ó o alho, aqui tem o alho e a folha de louro e tudo ali vamos socar aí e vamos temperar ali então vai anotar na recente aí, né vai anotar na recente aí, né é isso aí então, pessoal então agora vamos aqui continuar aí vamos fazer o leite de coco aqui, ó já tá aqui batido, temos aqui é simples, é só fazer isso aqui, ó aí, é só fazer isso aqui aí, ó o leite de coco saiu é só fazer isso não quero, menina vamos ver prontinho, assim ó olha lá, o leite de coco é com a mão mesmo a gente faz isso aqui vamos ver gente, uma coisa que eu tava admirar é que nós tava vendo o mandiata meter a mão no coco e nós aqui metemos a mão pra exprimir o leite de coco apesar que eu já vi algumas receitas brasileiras que usam uma espátula mesmo pra exprimir, né mas aqui meteram na cabeça que se você não exprimir com a mão vai desperdiçar muito o coco aí as pessoas usam a mão pra poder sugar todo o leite de coco e usar aí pra receita então o mandiata não saiu da regra mesmo moçambicano ai ai ai, essa comida tá me dando vontade mesmo o coco originário é melhor, né pessoal é melhor assim, pronto prontinho ai ai ai, moçambicano preparando pra os brasileiros então vamos fazer de novo aqui ó vai ser vamos fazer de novo aqui fazer de novo aqui fazer de novo aqui então vamos ter um pouquinho eu trouxe de casa eu trouxe de casa eu queria saber o que iria fazer ai vamos vamos pôr a água de novo vamos fechar tem que ser água fervente tem que ser água fervente tem que ser água fervente se não não sair tem que ser água fervente É isso aí, galera, então. Pois é, galera, então, vimos aqui o limão agora. E temos aqui o alho, já foi socado, veja só. Aí nós vamos escrever o suco de limão aqui, ó. É só pegar isso aqui, tem semente, né? Tem semente, e a semente vai cair tudo aqui. A gente faz isso aqui, ó. Junto aí, esse limão é melhor. Aí vai, tem que tomar uma partir daqui. Vamos para tudo bem aqui, vai. Tem que subir aqui, vai. Sim, tudo bem aqui, ó. É assim que a gente faz, não é? E nós vamos ver o que a mãe dela vai achar desse frango, pessoal. Ah, ansiosa. Então vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se eu só posso ser chefe aí. É assim que a gente faz. Vamos descobrir. Aqui o azeite, esse frango, né? Isso. Deixa eu ver, peraí. Eu acho que... Não, não pode fazer. Não, não estou fazendo aqui. Põe um pouco aqui, põe um pouco aqui. O azeite, a gente pega o azeite e coloca aqui, senhor. E com o azeite faz com que o frango fique mais crocante, entendeu? Ele vai ficar crocante. A gente coloca aqui. Nesse lado também a gente coloca. Já são dois recipientes que a gente coloca aqui. Aí ele vai ficar crocante, veja só. Assim. Sem mistério nenhum. Pronto. Depois disso aí, o que a gente faz? É... A gente pega o azeite aqui, ó. É só pegar e jogar aqui, ó. Vamos aqui, ó. Dá pra ver, galera. Tá jogando aqui. Desse lado também. Vocês conseguem ver aí? Aí a gente vai colocando. Assim. Pronto. Vamos aqui a liberar aqui o frango agora. Vamos aqui. Gente, uma das coisas que me deixa feliz é ver o nosso moçambicano, o Mandiate, com amizades no Brasil, né? É muito bom. A pessoa, quando emigra para outro país, ter amizades, não só ficar sozinha, né? Isso é muito complicado. Assim, a pessoa não se sente só, né? Assim, com amigos, amigas. É muito legal. Aí, esse lado também. Prontinho. Aí, pronto. Aí tem que mexer, assim. Aí, tem que mexer. É assim que se tempera. É assim que se tempera. E um segredo também desse frango, se você for temperar um dia antes, né? Tipo, 24 horas. É melhor ainda, né? Deixar temperado. Mas como a gente não teve tempo, né? Se você for temperar tipo de hoje, tipo de noite, né? Como de domingo, aí você faz de noite, atender a seguinte, aí é muito melhor. Aí pega bem o tempero. É verdade. Porque estou vendo que esses frangos do Brasil são muito grandes, né? É muito grande. Eu sou os pedaços, dá pra ver que é mesmo partes muito grandes, diferente de alguns frangos que vendem congelados aqui, costumam ser pequenos. Então, esse aqui, de fato, precisa mesmo de um tempo pra pegar bem o tempero, né? Mas, como não tem tempo, vai ter que caprichar o manjate. Não é pra fazer provar uma coisa que não é aí. Ai, ai, ai. Mas não assim vai pegar. Vai ficar uns, sei lá, uns 30 minutos pra pegar outro tempero. É assim que a gente faz. E dessa forma que ele pega. Aí, ó. Então, nós põe isso aqui. E nós botamos de novo isso aqui, ó. Aí botamos de novo aqui, ó. O leite. Aí vamos pegar o leite de coco. E é só fazer isso aqui, ó. O leite de coco, a gente põe assim, ó. Será que é muito? É só fazer isso aqui. Aí vai ficar de novo. Fica assim, desse jeito. Gente, não vejam a minha cara de espanto aí. É mesmo, porque o frango azabeziano é de uma outra cidade. Eu nunca fiz, não vou mentir, mas sempre tive curiosidade de sentir o sabor. E já provei, feito mesmo. E é muito bom, feito com coco já. Meu Deus, já um que eu já provei. Parecia que até entrou queijo. Mas falaram que só era com o coco mesmo. Grelhado assim com o coco. Então, essa receita aqui, eu acho que promete, gente. Aqui desse lado também, a gente vai morir de coco, do mesmo jeito. A gente faz isso aqui. Tá vendo? A gente fica aí. Vou pôr mais um coco aqui. E a gente vai ver aqui. Pronto. É isso aí, então? Aí fica marinando nessa... Exatamente. Eu penso que assim, desse jeito, se deixar de hoje para amanhã, por exemplo, Ficaria mais saboroso ainda. Aí vamos deixar uns 40 minutos aqui. Pode ficar, porque na churrasqueira também, aquela linha rápida, né? Isso. Não precisamos deixar aqui. Então, quando vai fazer o arroz, as coisas aí, tá vendo? Ele vai ficando aí. Aí vai pegando o leite de coco, que é o segredo. E esse leite de coco aqui, a gente depois ferve ele também. Muito gostoso. Depois de tirar, que vai sobrar. Aí a gente ferve ele. Aí vai ficar gostoso. Ainda não tem bem o nome, não. Aí fica assim. E isso aqui, o que a gente pode fazer depois? Depende. Tem pessoas que fervam esse frango até assim. Depois de um tempo, coloca na panela frita, uma fervora. Precozida. Tá. Tem gente que prefere já pegar direto para o negócio, tá entendendo? Mas eu acho que vai ser mais gostoso fazer uma precozida. Também acho. Nem conheço o prato, mas já... Isso. Mas por exemplo, que às vezes tem sábio aqui, da do frango, né? Que a gente não gosta. E até mesmo eu imagino que o sabor deve entrar mais, né? Isso. Aí a gente vai, depois desses 40 minutos mais ou menos, vamos dar uma pré-fervida na panela. Aí vai ficando aqui, ó. Vai ficando aqui, de bom, né? Aí sobrou um pouco aqui. O que a gente vai fazer? Sei lá, arroz, não sei. Não, a gente vai congelar isso aí, que depois você falou que pode usar no arroz ou qualquer outra coisa, né? Outra coisa, tá. Pronto. Assim, porque isso aí é o que? O leite de coco. Esse é o leite de coco. Caseiro. Caseiro. Ah. Aqui dá para fazer arroz. Olha, tem gente que fala esse leite. Eu gosto do brasileiro por causa disso. Ela está falando que vai congelar, é isso. Nada de desperdício, não pode jogar fora. E aquele leite pode ainda ser usado para fazer mesmo arroz. Fica muito bom o arroz feito com o coco, o coco puro, né? Esse coco. Mas só que, gente, aqui não temos o hábito de usar o coco enlatado, essa coisa toda. Mas, com certeza, nas receitas que eu vi brasileiras, o leite de coco enlatado, ó, engarafado. Acho que deve ser muito bom, porque parece que ele é mais grosso. Então, esse é natural, acaba ficando mais assim, leve, mas o coiso é mais concentrado. Eu nunca comprei, acreditam, nunca comprei. Mas tenho muita curiosidade um dia de comprar o leite de coco enlatado aí. Só para fazer o que vocês fazem também, né? Fazer arroz. Se você quiser, se você quiser, eu faço arroz aqui para você experimentar. Fazer o arroz com um bocadinho. É... Pronto. É isso aí. Galera, veja só, agora nós vamos fazer precozido aqui. Nós vamos virar tudo aqui na panela. É uns cinco minutinhos, já tá bom. Aí vai ter que virar precozido, né? Isso aí. Porque ele deixou de um dia para o outro, não é isso? É, é. Isso aí. Vai ficar melhor. Também. Se deixasse de um dia para o outro, também. Não precisaria desse... É, não precisaria. Processo aqui, é isso? Exatamente. Aí põe. Aí vai sair uns cinco minutos, já tá bom. Hora de começar a dar aquela felura aí. Aí pronto, é isso. Só mesmo para... É. Para pegar mais os sabões. Mas além disso aí, é pico frango, às vezes tem aquelas partes de sangue ali. Tem jeito que às vezes não gostam, né? Você vai... Aí elimina, né? Pronto. Assim, então aqui vai dar uma precozida. Dá uma precozida. Uns cinco minutinhos. Tá vendo aí, galera? Aí, uns cinco minutinhos aqui, tá bom. Tá? Aí depois a gente vai levar para o quê? Para a churrascaria. Para levantar a fervura. É. Aí vamos assalar. Aí esse molho que vai sobrar aqui, dá para cozinhar mesmo. Vai ficar gostoso. Isso aí. E aí, galera, tem essas saladas aqui hoje. Vejam só que é a salada. Aí, hoje é dia de festa, né? Pessoal, você não vai imaginar, tem muita música aí na vizinhança. Eu acho que vou ter que... Por causa de direitos, eu adoro aí aqui. Vou ter que só gravar e mostrar a imagem. Tá muito barulho. Não vai dar certo, não. Vamos mostrar para vocês. Mas o resto já está ali. É só colocar o frango ali e começar a sair. Tem muito barulho, né? Queria mostrar falando, mas não vai dar certo. Tem muito barulho. É verdade, gente. Quando toca muita música, mas se estiver muito distante da casa, aí não cobra direito. Mas Blé, às vezes, jovem-se mesmo. Ele consegue captar aquela música aí, já não tem como. Porque eu já até gravei uns vídeos tocando música ao lado. Mas acho que não estava muito alta a música. Então, não teve problema. Agora, vamos lá ver o que vai dar essa receita fantástica aí. E saladas, eu amo. Ai, ai, ai. Tá, Florentes, vocês vão ver aí. Só imagens, vamos fazer, detalhe e pronto. Tá bom? É isso aí. Vamos que vamos. Já está. Tá bom? Parece frango normal, mas tem aquele toque daquele tempero que vocês viram no início aqui. Aqui está esse molho aqui, de leite de coco. A gente pega esse molho e o que a gente faz? A gente vem aqui e joga ele por cima, tá vendo? Aí a gente joga ele por cima, assim ó. É assim que a gente faz, aí joga todo o molho. Aí vai dar aquele toquezinho gostoso. Esse molho você pode servir também. Aonde que você vai fora servir, colocar um bocadinho na rojinha. Aqui está bem, a gente vem e faz do mesmo jeito. Aí ó. Que delícia! Gente, não é que o frango ficou tão bonito? Muito incrível, ai ai ai. Não sei porque, como eu gravo, as vezes vi diante da almoçar a fome, bate, bate forte mesmo. Meu Deus, que delícia! Ah, esse frango eu queria, com certeza, está uma delícia. Aí pode dar aquele toquezinho mesmo, bem gostoso. É assim. Pronto. É isso aí galera. Então esse aqui é o nosso frango a zabeziana. Veja só. Aí. Vamos ver. O segredo é esse molho aqui ó. Vai dar um toquezinho nesse molho pronto. É verdade. Aí. Pronto. É isso aqui galera. Então. Aí, já está. Vamos carregar isso aqui para lá. Estou curiosa. Para lá dentro. Tá? Aí também. Eu fritamos umas batatas aqui. Acompanha com umas batatas. É. Aí vamos ver o que a galera vai achar. Espero que a galera fique... É. Pois é galera. Vejam só. Olha o frango aí. O frango a zabeziana. Tem uma saladinha aqui. Aí... Não pode faltar salada não. Aqui é salada né. Tem um arroz branco aqui. Tem um feijão. No almoço brasileiro não pode faltar feijão não. Aí. Não pode faltar feijão. Alguma coisa está errada. Tem aqui. As batatas. Olha lá. As batatas. Tem aqui é torresmo. Torresmo. A gente está comendo aqui. A gente está comendo aqui Torrejo. Aí. Então vamos. Gente. Acho que o torresmo precisa ter dentes bem fortes. Porque ele seca né. Quando a pessoa frita. Não sei. Eu nunca fiz do jeito que fazem os brasileiros. Só já comi o torresmo. Que chamamos aqui. Tocinha. Assada né. Tipo. Quando a gente grelha a carne. E tem a tocinha ao lado aí. Grelha juntamente com a carne. E as vezes não fica duro. Então com facilidade você come. Agora essa aí não. Mas gente. Estou amando essas comidas. A mesa está incrível. Uma das coisas também que eu gosto. É que alguns brasileiros. Nem todos né. Põe logo já as panelas na mesa. Na mesa. E veja que. Eu também tenho muito essa preguiça. As vezes. De voltar a servir. Numa tigela. Para pôr na mesa. Da aquela preguiça. Eu já carico a panelinha. Como em casa. Na minha casa. Não é muita gente. Eu tenho muita preguiça. De servir nas tigelas. Vou te falar sério. Eu tiro mesmo a panelinha. E ponho na mesa. É. Basta ter um porta panelas né. Embaixo aí. Para não estragar. O pano. Ou a mesa. Já é um passo. Porque. Ter que servir de novo. Nas tigelas. Depois daquilo que sobrar. De novo. Devolver a panela. E depois lavar as tigelas. Meu Deus. Conta no trabalho. Não é fácil. Acho muito legal. O manjata aqui. Nessa família. Parece uma família. Mesmo. Muito especial. Agora vamos ver. O que a galera vai falar. Sobre esse prato. Deixa o like aí. É isso aí galera. Então estamos aí. Agora vamos comer. Vamos ver a reação de todo mundo. Vamos ver a reação de todo mundo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aqui. O frango da bezerra. Vou explicar para vocês. Esse aqui é o frango da bezerra. Aí ele vai com arroz. Salada. Pode ser salada de alface. Sei lá. Qual que tipo de salada? Salada. E batata. Aí como estamos no Brasil. Minas Gerais. Acrescenta um pouco de feijão. Ah. Ah. Isso aí. Valeu. Ah. Eu como. Eu como. Como. A gente come direto. A dela está a servir. Aqui ó. A menina está a servir. Vamos ver a reação dela. Tem outro pessoal aqui. Tá vendo? Nem se apresentou. Também. Se apresenta né. Será bem. Cléber. Cléber. Eu sou divino. Sou cunhado aqui da Marilda. Minha esposa Luzia. E eu sou irmã da dona da casa. Ela é irmã da André. E eu sou a dona da casa. E você irmã da sua vizinho. E você vai voltar de novo para fazer mais comida para nós. Olha. E nós temos o privilégio de ser convidado para participar. Com gosto. Eu vou. Ah. Vamos ver. Vamos ver. Eu sou auxiliar. Eu estou cansada. Porque eu nunca fiquei tanta coisa na minha vida. Ele fez. Mas quem trabalhou foi eu. Não é? Ai deixou um pedaço lá para provar né. O que que você achou agora? Uma delícia. O que que você achou? Um pedaço. O que que você achou? Será uma delícia? É isso aí. É isso aí. ouvindo só o barulho lá, meu Deus, pura animação, como se eu estivesse lá, gente, estou até emocionada, é um momento que você sente mesmo que o povo brasileiro é amoroso com os outros e não tem preferência, não, ele gosta de toda pessoa, né, assim, acho que o povo brasileiro é incrível, é só barulho aqui e dá pra ver que gostaram mesmo. E o sinal lá, se não achar que é um mestre da cozinha, onde não é um mestre, né, gostei dessa, não pode dar 10 não, senão vai se achar o tal mestre de todos, né, então, Manjati está de parabéns, acredito que só não deram 10, mas ele não deu 10, mas com certeza está admirado com essa comida de Moçambique, da nossa província aqui. Isso é aprovado! Está aprovado! Galera, está muito bom, hein? O meu próprio veneno está muito bom. Aqui, foi bem recebido, como você ficou? Foi bem recebido? Muito. Obrigado a Deus. Muito. Todo mundo aprovou, não obtei que encerrar esse vídeo, não é? Aí todo mundo aí, o prato típico que todo mundo sabe aqui, frango às abezeiras, olha só, é? E a minha mãe falou que, qual que é o próximo prato, né, minha mãe? O próximo prato? Tem que fazer o... Tem que fazer o próximo prato, nossa, olha lá o compromisso que eu tenho. Esperamos que você vai fazer um treino bem gostoso, tá bom? Um treino bem gostoso, um treino, um treino, um treino bem gostoso, ah, meu Deus do céu, é isso aí galera, a gente se encerra pra você. Gente, eu vi que as pessoas gostaram, estão lá vendo até o joço, já é, aí que felicidade, eu também quando chegar ao Brasil, vou fazer muitas receitas, que gente, eu faço muita coisa, né, mas claro, nem tudo de outras províncias, porque outras províncias tem os seus pratos, e a província de Maputo e Inhambane tem os seus pratos também, então é isso aí. A hora do almoço é a hora sagrada, eu vou ficar aqui, tchau, 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 tchau. Gastronomia moçambicana, é gente, eu tô feliz, é isso aí, não esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos e familiares, e bora conhecer o mandato que vocês vão adorar, ele mostra Minas Gerais, um lugar incrível, eu amo Minas Gerais, gente, e a culinária de Minas, falam que é a mais terrível do mundo. Gente, não sei, nunca provei, mas se falam, eu vou acreditar aí, tchau, tchau, até a próxima. Se despeda, já estamos indo embora, tchau, 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 já estamos indo embora, vai se despedir ou não vai se despedir? Tchau, 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 tchau. Até o próximo encontro, tá? Tchau, fomos!